Fala galera, tô aqui pra convidar vocês a participarem do maravilhoso Festival de Arrem, o Festival de Forró que acontecerá na Alemanha do dia 10 ao dia 13 de novembro. Vem curtir comigo a sexta-feira, dia 11, vou tocar pra vocês um repertório muito especial que eu preparei. Vamos lá? Sexta lá na serra, encontro com você, linda e tão pequena, dá vontade de morder. Chego bem cedinho, capo a tua bainho forrozinho, te faço um cafuné, tocando e um carinho. Penso como vou te ver, depois dali te reencontrar, te olhar de verdade e dizer, eu quero te beijar. Calma, tudo tem seu tempo, festa no parque e em outinho. Algumas confidências, te quero só pra mim. Ei, você é um braço de Deus, que desperta a minha sede de sentir o gosto teu. Vem dançar, sentir o meu calor, num passinho bem coladinho, quero ser teu cobertor. Bisbalde. Bisbalde.